Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaereas.com.br e no dia de hoje, dia 21 de março de 2019, eu trago a melhor oferta de passagem aérea para você. Então pessoal, a melhor oferta de hoje está no site da Submarino Viagens e para você participar você pode entrar no meu blog pessoal, descontopassagensaereas.com.br que todos os dias eu coloco as melhores promoções do dia para vocês. No dia de hoje, você pode clicar aqui, que eu tenho as melhores ofertas para você. Você vai ler aí o que está escrito para você se inteirar melhor. Tem passagem a partir de R$94,00, então está bem legal o que eu achei hoje. E se você clicar no link, você vai ser redirecionado para a página da promoção que eu encontrei, que é o site da Submarino Viagens. Eles estão com uma promoção incrível, tem várias promoções do dia de hoje, do dia 21. E se você verificar aqui, tem passagem saindo a partir de R$94,00, saindo de Curitiba para São Paulo. E assim, tem muita coisa bacana, além das passagens, não é só passagem. Tem hotel também, tem pacote. Então eu acho, eu tenho certeza que vale muito a pena você dar uma olhadinha, que você vai achar alguma coisa que você gosta, que você vai querer fazer, porque está valendo muita pena, é um dia muito bom para você comprar passagem aérea hoje. Então é isso aí pessoal, muito obrigado, não deixa de se inscrever no canal do YouTube. Um grande abraço e até amanhã.